Música Fora de Pauta, volta hoje entrevistando um economista, professor da Universidade Federal de Alagoas, na verdade, pelo que eu sei, é um nômade. Um nômade. Professor da UFAO, mais José Menezes Gomes, economista, doutor e membro, é um dos coordenadores da Auditoria Cidadã da Dívida. Em Maceió, em Alagoas? Não, no estado de Alagoas. É Alagoas, já está bem lembrado. Mas antes disso, eu gostaria de saber, Menezes, que história é essa? Você é um cara realmente nômade, porque pelo que eu sei, pelo que você está dizendo, seu pai era baiano? Meu pai era baiano, minha mãe é cearense, nasci em Mato Grosso, fiz graduação no Mato Grosso, fiz mestrado na Paraíba, fui técnico de EES em Sergipe, dei aula três meses em Roraima, como substituto, fui professor da Federal do Maranhão, fiz doutorado na USP e agora moro em Maceió, onde a minha companheira reside, de onde a minha companheira é. Repara, o Fora de Pauta só entrevistou alguém assim, que foi a Liana Quina, jornalista, que andou mais do que a maior notícia agora. Mas eu também estou, o Botafogo e o Palmeiras, e agora meu time presencial é o CRB. Olha, é uma coisa positiva. Primeiro, agradecer a sua vinda e dizer que é uma satisfação entrevistar você como um dos coordenadores da Auditoria Cidadã da Dívida, que eu tenho a grande satisfação de ver praticamente o surgimento, acompanhar o surgimento da Auditoria da Dívida com a Maria Lúcia Fatorelli, e que nós já conhecemos, para quem não sabe, eu considero uma das grandes economistas, uma das grandes auditores desse país, e que a gente no final do programa vai conversar um pouco sobre essa experiência da Maria Lúcia Fatorelli na Auditoria, que ela participou também lá no Equador. No Equador, na Grécia. Na Grécia, também nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas, iniciando aí, eu vi que suas preocupações, você tem feito algumas postagens nas redes sociais alertando do que a situação, da possibilidade de agravamento da situação do Estado de Alagoas. O que é, na verdade, o seu alerta para a realidade do Estado de Alagoas? Bom, não é somente o Estado de Alagoas. O que nós temos aqui é um fenômeno que já se manifestou no Rio Grande do Sul, que já está em Sergipe, que já está na maioria dos Estados. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. O que significa isso? Esses Estados estão parcelando salário, não estão dando reajuste, e eles estão evitando o comprimento da carreira. Na verdade, esses Estados já estão praticando a proposta que está em andamento agora, que é o projeto de lei 257 e a PEC 241. Bom, mas de onde que estão, de onde que saem os motivos de tudo isso? Bom, a situação que nós estamos hoje não é igual, mas pode se aproximar ao que foi em 97. Em 97, nós tivemos uma crise asiática que provocou danos grandes para a economia e também para o Estado brasileiro e para as unidades federativas. Naquele momento, o que é que nós tínhamos? Uma situação na qual os Estados, o Estado de Alagoas chegou a ficar nove meses sem pagar salário, que teve aquele processo que você mesmo vivenciou, e seria bom que você fizesse, em um momento, o resgate de tudo isso, porque é um risco que nós estamos correndo. O que aconteceu ali? Houve a queda do surrogi e a saída encontrada foi o quê? A renegociação da dívida de Alagoas e de todos os Estados. A lei 94.96 de 97, que no caso aqui aconteceu em 98, ela permitiu o quê? A dívida que era do Estado foi transformada em dívida federal. Bom, aí disseram, está resolvido o problema fiscal do Estado. Não. Na verdade, o que aconteceu é que o Estado de Alagoas negociou uma dívida com uma taxa de juros de 7,5%, foi o Estado que cobrou a taxa mais cara, depois houve uma alteração mais à frente, mais o IGPDI. Então, Alagoas, pensando que tinha saído do seu problema de exaustão fiscal, ele acabou entrando em uma nova espiral. Bom, qual é o problema que nós temos aqui? Eu tive acesso a essa informação, que é o seguinte, pegando os valores atualizados, em 1999, a dívida de Alagoas era em torno de 2,3 bilhões de reais. Alagoas pagou até 2,3 bilhões. Em 2014, 2015, Alagoas já tinha pago 7,3 bilhões. Ou seja, pagou mais de 2 vezes. Quase 3 vezes. Isso. E deve quase 4 vezes. Então, se deve 4 vezes, algo próximo a 10 bilhões, é isso. Vamos lá. Já pagou 7 bilhões e deve mais 11. Isso. Então, ao todo, seria 17. Bom, mas vamos só ter uma noção do que significa isso. Ano passado, Alagoas pagou aproximadamente 950 milhões de reais. Se nós compararmos com o orçamento da UFAL, isso é quase 1,4 vezes o orçamento da UFAL. Para ter uma ideia da grandeza do que é isso, isso é mais do que foi gasto com a educação. Isso é muito mais do que foi gasto com a saúde. Então, o que nós temos? Nós temos um processo que, primeiro, parte dessa dívida, ela deriva de onde? Que é o que nós estamos investigando. Professor, só para ressaltar para a população que está nos assistindo, essa informação e esse comparativo é muito educativo para a pessoa refletir. Ou seja, o que se pagou é muito maior do que se gasta na saúde e... No ano passado, exatamente. No ano passado e na educação. Ou seja, o sistema financeiro, ou seja, os banqueiros... E fundos de pensão? É, conseguiram, né, com que receber de um Estado, já numa situação difícil, mais do que ele gasta com a saúde e mais do que ele gasta com a educação. Ou seja, a saúde dos banqueiros está garantida com a prioridade de pagamento da dívida, que corresponde a 13% da receita da corrente líquida, mas compromete a saúde dos trabalhadores. Porque para você pagar essa dívida, o que você faz? Aí você não contrata, você terceiriza, você arroja salário, você cria todas as formas de precarização. E aí o que nós temos? Esse ajuste fiscal vai atacar o quê? No HGE, vai atacar na Casal, ele vai atacar em tudo que representa direitos dos trabalhadores. Ou seja, para pagar uma dívida que grande parte dela é ilegal, e nós já temos elementos para provar. Maria Lúcia Fatorelli já fez um levantamento, e nós constatamos aqui em Alagoas, que grande parte da dívida de Alagoas, dívida pública, que nós pagamos tanto, ela se deve ao fenômeno do Produban. O que era o Produban? Para a nova geração que não sabe, era o Banco do Estado de Alagoas. Esse banco, ele tomou, vários empresários aqui ligados ao setor, os usineiros, tomaram muito dinheiro emprestado e não pagaram ao Banco do Estado. E o que o governo fez? O governo foi, tomou dinheiro emprestado do Tesouro Nacional, na época aproximadamente meio bilhão de reais, para sanear, que na verdade sanear significava o quê? Liquidar a dívida dos usineiros. Então, para pagar a dívida contraída pelos usineiros, que também eram os governadores, que também eram os senadores, que também eram os vereadores, que também era o setor político, que a gente sempre fala assim, ah, o setor público e o setor privado. Aqui em Alagoas e no resto do país, eu sempre digo que o super-homem e o clarquente é a mesma coisa. Ou seja, ele ao mesmo tempo, ele é governo, mas ao mesmo tempo ele é o agente privado. Ao mesmo tempo, são eles que são responsáveis pela criação da dívida pública e são eles que são gestores do espaço privado, do público, aliás. E aí o que eles estão propondo? Estão propondo privatizar o HGE, casal, ceal, estão propondo privatizar quase tudo. Então, qual é a questão que está colocada? É que nós temos outra questão, que é a ilegalidade. Vou destacar uma. Esses empréstimos foram feitos com uma coisa chamada anatocismo, que não é só a taxa de juros ser muito alta, é o chamado juros sobre juros. O Supremo Tribunal Federal, nos últimos quatro meses, deu liminar para 11 estados, aonde afirmava a súmula 121, que dizia que para entes públicos não era permitido o juros sobre juros. Somente se fosse retirado o juros sobre juros, Alagoas já não deveria mais nada. Alagoas não deveria mais nada. E o que significa isso? O que os governadores estão fazendo? Pegaram, se calaram e se submeteram a uma proposta nova de renegociação por mais 20 anos. Uma dívida que já era para estar liquidada, segundo as ondas liminares, eles não pressionaram, primeiro, para fazer a auditoria. Porque se fizesse a auditoria, aí seria pior, porque além do anatocismo, tem outras coisas ilegais. Ou seja, por exemplo, a maior parte desses empréstimos, uma parte desses empréstimos que não foi do Produban, foi através dos precatórios judiciais. A outra parte começou bem antes, na época do regime militar. Esses empréstimos que vieram para Alagoas, eu peguei a planilha do Senado Federal, metade, possivelmente metade, eu não estou com a tabela aqui agora, metade dos empréstimos que resultaram na dívida pública mais à frente, eram empréstimos externos sem saber o nome do emprestador. Não se preocupe, isso aconteceu nos anos 30, 1930, se fez a auditoria no Brasil, se constatou isso. Maria Luiz Zapatorelli constatou isso no Equador. E o que significa isso? É exatamente a dívida, parte da dívida pública hoje, ela foi feita naquela época. Mas essa dívida pública foi feita para quem? Aí você vai dizer assim, não, foi feito para o hospital, não foi. Foi feito para a educação, não foi. Foi feito, nada. Foi feito simplesmente para dar sustentação ao setor hegemônico aqui. Mas aí, o que aconteceu em seguida? Esse setor que foi privilegiado de todas as ações do Estado, ele depois, o que ele vai ter? Vai ter a lei Candi, na qual ele não paga imposto, porque a grande parte do produto daqui é para fora. Ele vai ter a renúncia fiscal, que agora só esse ano, só esse ano, Alagoas deixa de arrecadar 520 milhões, que é quase a verba de saúde. Eu gostaria de que a gente deixasse esse assunto para o segundo momento, que eu quero dedicar exatamente um tempo razoável para a gente aprofundar. Porque essa questão, o governo atual passa uma imagem de que ele estaria cobrando dívidas. E, no entanto, está reforçando a questão da renúncia fiscal que nós discutiremos. Então, voltando ao Produban. Nesse momento, me surpreendeu que está em processo de privatização o Produban. E a coisa que eu me perguntei é, peraí, mas o Produban não foi liquidado? Se o Produban não foi liquidado e não tem mais nenhuma agência, ele não tem nada, o que é que tem ele que possibilita ser vendido por, parece-me, 520 milhões? Eu estou ainda tentando entender quais são os fatores que um banco que não existia, que não tinha nenhuma, que tinha algumas carteiras e tal, mas eu estou suspeitando, posso estar errado, que isso possa significar um tipo de pedalada nova. Ou seja, quem vai comprar esse banco, pelo que eu vi nos jornais locais, seria a Caixa Econômica. Nenhum branco privado se interessou em comprar a folha dos servidores, a carteira que era do Produban, mas justamente a Caixa Econômica, que é um banco público, pelo que eu li em alguns jornais, já estaria definido que esta Caixa Econômica iria comprar o Produban por tantos valores. E aí eu fico me perguntando se não é um tipo de pedalada em que você infla um valor de um bem, que seria o Produban, para um banco público repassar para o governo o valor desse. Mas o curioso é que eu acho que qualquer coisa, o que tinha que ser feito? Houve uma auditoria, houve uma CPI do Produban. Essa CPI do Produban, você deve lembrar muito bem, ela teve um relatório que foi proibido de ser divulgado. Eu acho que estava na hora de termos aqui algumas pessoas que participaram disso, ter acesso a esse documento através da lei de livre acesso à informação e retornarmos às causas efetivas. Porque nós sabemos pelos jornais que um setor determinado foi privilegiado. Mas o relatório do Produban, essa CPI, ela está parada e talvez fosse o caso de colocar. Por quê? Foi ali que surgiu a nova etapa da dívida. E essa nova etapa da dívida, ela está atacando o quê? Ela está atacando os servidores do serviço público, ela está destruindo a saúde pública, a segurança, ela está colocando em risco todos os dramas. Ou seja, se nós não tivéssemos, se nós tivéssemos que tomar essas precauções, as finanças do Estado não correriam nenhum risco. Os servidores poderiam ter tido reajuste, poderiam ter concurso, tudo poderia voltar a funcionar, como não está mais funcionando. Beleza, um detalhe que eu acho que é interessante sobre essa questão do Produban, um detalhe que me espantou na época é o fato de uma parcela dos imóveis que foram dados como garantia. Aquilo que você fala, muitos deles estariam superfaturados. O que aconteceu no Produban, para você entender um pouco, pelo que eu sei, tem muitos imóveis que foram dados nas garantias dos empréstimos, alguns deles são fictícios. E eu descobri isso em dois momentos. Primeiro, quando fui secretário de Agricultura, depois fui superintendente do INCRA. Por quê? O que é que acontecia? A mesma área de imóveis, o mesmo espaço geográfico, com dois nomes, com registro em católicos diferentes. Porque tem um fator interessante. você pode fazer um registro de um determinado imóvel, não precisa ser obrigatoriamente no catório daquele município. Você pode ter a opção de fazer o registro em qualquer canto. Então, o que é que acontecia? Um determinado, para ter acesso ao recurso público, muitos empresários de Alagoas, eles fizeram o seguinte, eles pegaram um imóvel e dão o nome àquele determinado imóvel. Aquele imóvel, ele recebeu o nome e foi registrado no católico do município X. Aí, o que é que eles fizeram? Eles pegaram o mesmo imóvel, aos mesmos dados do mesmo imóvel, só mudava o nome. Mudava o nome do imóvel. E registrava no município Y. Então, ele ia ao Banco do Brasil e dava como garantia esse imóvel, e ia no Banco do Nordeste ou em qualquer outro canto ou no Produban e dava o mesmo nome, aliás, dava o mesmo imóvel como garantia, com nome diferente. Então, aparentemente, eram imóveis diferentes. Mas, quando você vai olhar, está entendendo? O danado do imóvel é o mesmo. Os caras fizeram isso e não tem um, um só cara que tenha sido penalizado. Todo o empréstimo do Poduban foi uma grande fraude e não tem, até hoje, Menezes, nenhum cara desse processado. Mas a questão toda aí é que quando nós... O conceito que nós temos de Estado é como se o Estado fosse neutro, acima das classes e a serviço do bem comum. Mas, aqui em Alagoas, em Mato Grosso, onde eu nasci e nos outros estados em que eu morei, não muda muito. Só uma perguntinha, só um detalhe. Você que acompanhou a situação também de Maranhão e o Maranhão tem um símbolo de um... Onde é a elite do Maranhão também não é fácil. Olha, é a pior. É de Alagoas ou a elite? Olha, eu sou especialista em... Porque eu morei em tantos estados e estados diferentes, por exemplo, eu morei em São Paulo. Então, eu... Você tem as características regionais, mas, quanto ao objetivo... É o mesmo. Porque eu morei em São Paulo, não é nada diferente. É verdade. Só que a diferença é que São Paulo ela tem um grupo político que também... Porque lá são 25 anos. Então, na verdade, o que nós temos é que muda-se a região, muda-se o sotaque, muda a forma de fazer. Mas a essência... A essência é a mesma. É exatamente isso. O que nós queremos fazer agora na Auditoria Cidadã? Nós queremos exatamente aprofundar em cada estado uma investigação sobre os bancos estaduais. Nós já sabemos que parte da dívida, por exemplo, do Rio de Janeiro, ela deriva do processo de privatização do Banerge. O que eles faziam? E do Banespa? Eles pegavam a parte podre do banco, essa parte podre do banco, eles pegavam ela e passavam para o Estado. A parte boa, eles privatizavam. Essa parte podre resultou na dívida. A parte podre de todos os bancos estaduais, ela foi assumida pelos Estados. E para bancar a parte podre, eles cortaram a verba da saúde, da educação, de todos os serviços básicos, essenciais. Então, é exato. Mas a nova geração precisa saber disso. Porque a nova geração já não sabe mais o que é Banégio, o que é Banestado, o que é Produban, o que foi Banespa. E é muito importante. Esses bancos eram para ter tido um papel importante no desenvolvimento social. No entanto, pelo caráter de classe e pelo caráter oligárquico, porque também não vamos esquecer parte desses problemas começaram tudo na ditadura militar. No momento em que quem é que era colocado ali? As pessoas que eram eleitas. A gente tinha o que? Gente biônica. Nós passamos por um processo de desconstrução de política. As pessoas não tinham um espaço democrático. Então, é muito importante que a nova geração tenha a ideia que quando ela chegar na porta do HG e que não for atendida, que ela não ocupe o servidor público. Mas que ela veja o servidor público como aquele que está sem reajuste, aquele que está sem carreira, aquele que está sendo terceirizado. Tudo isso para quê? Para que o Estado continue a pagar uma dívida pública que já foi paga várias vezes e que nós já sabemos que grande parte dela é ilegal. Então, esse é o desafio que nós estamos colocando e é muito importante ter a participação dos movimentos sociais no apoio dessa iniciativa. Pois é, estamos conversando com José Menezes, professor, doutor, e que nós temos a satisfação de estar conversando aqui sobre essa situação, a realidade do Estado Alagoano e brasileiro. Nós voltamos já já. O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Alagoas? Já nos tiraram quase tudo. Agora, querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da Casal. água é fonte de vida e não de lucro. Criaram um projeto de lei que pretende tirar o pré-sal das mãos dos brasileiros e entregá-lo a empresas de outros países. Não podemos deixar que os deputados joguem sujo com o nosso futuro. Pressione o seu deputado a votar contra. Chegou a sua vez de dar as cartas. pois é, estamos voltando com o programa Fora de Pauta entrevistando o professor doutor José Menezes Gomes. José Menezes, o Menezes ele é como eu falei é um dos coordenadores da Auditoria Cidadã da Dívida e a Auditoria teve teve duas experiências recentes muito interessantes através da 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 presença da Maria Lúcia Fatorelli que foi no Equador né e que teve um desdobramento assim muito interessante. mas a gente estava conversando aqui sobre a experiência do que foi uma auditoria que aconteceu nos anos 30 o que foi bem isso? Bom as experiências mais recentes vamos pegar o caso dos anos 30 é logo após a grande depressão a crise da Bolsa de Nova York e a grande depressão praticamente todos os países não tinham condições de pagar seus compromissos externos então houve moratória em todo o mundo e no Brasil no caso foi suspenso o pagamento e foi iniciado um processo de auditoria da dívida e eles constataram naquela época já que parte da dívida não tinha sequer o nome do emprestador bom isto marca não tinha o nome do emprestado exatamente mas esse é o período que surge a industrialização brasileira porque parte dessas reservas escassas que existiam ela acabou servindo para substituir montar o processo inicial de industrialização bom nos anos 90 final dos anos 90 se não me engano melhor começo desse século Maria Lúcia Fatorelli Jamiro Chimures e vários outros eles foram convocados pelo governo equatoriano para fazer uma auditoria da dívida e eles ao fazer essa auditoria eles constataram que em torno de 70% da dívida também apresentava o mesmo laço de ilegalidade que agora que em 2030 mas também nos anos 70 no Brasil ou seja parece uma marca dos empréstimos que vinham para cá vindo de Londres que não tinha registro bom das várias irregularidades constatadas chegou a conclusão de que 70% era indevido e esse dinheiro que era usado para pagar a dívida pública ele foi convertido em investimentos sociais e eu não estou com os dados aqui mas eu teria um powerpoint que mostra que os gastos sociais foram duplicados em alguns anos até triplicados em relação ao gasto com a dívida isso significa que a suspensão do pagamento da dívida ilegal do Equador alterou profundamente os indicadores sociais gerou mais emprego ou seja se viu para criar as bases para redução das tensões sociais agora há dois anos atrás a Maria Lúcia Fatorelli participou da auditoria da dívida grega ela e vários outros militantes e não foi um prazer não ter grego mas o que ela constatou que a dívida grega vem especialmente a partir de 2010 e que ela deriva de um mecanismo ilegal que foi criar uma instituição um paraíso fiscal para fazer endividamento e olha só a Maria Lúcia está denunciando que nesse momento tem uma iniciativa do governo brasileiro de criar recriar no Brasil algo semelhante ao que possibilitou na Grécia esse tipo de endividamento e aí ela foi ver para que que foi quem foram os responsáveis pelo endividamento e ela teve acesso a todos os documentos fornecidos pelo pelo congresso grego e ela descobriu que na verdade os responsáveis pela dívida grega a partir de 2010 são os bancos que quebraram em função dos efeitos da crise de 2008 os bancos quebraram o estado grego para salvar os bancos ele inventou uma empresa no paraíso fiscal para criar mecanismo de endividamento ele fazia esse empréstimo com esse empréstimo ele cobria o rombo da crise provocada pelos bancos ou seja é uma coisa surpreendente porque a dívida da Grécia também não foi feito para garantir saúde educação segurança habitação não a dívida da Grécia foi feita para se resolver o problema dos bancos que já tinham ganho muito dinheiro como a dívida pública anterior porque nesse país no caso Brasil e também na Grécia os bancos ano passado os bancos tiveram em média 29% de ganho de crescimento ou seja os bancos ganham até mesmo quando a crise se aprofunda então no caso da Grécia foi constatado isso infelizmente o primeiro ministro que fez um premissito onde a população 62% tinha dito que o destino deveria ser outro ele fez exatamente o contrário e agora a Grécia está chegando a moratória o próprio FMI já está reconhecendo que o melhor caminho para a Grécia é exatamente uma moratória de 20 anos ou seja para pagar uma dívida que era uma dívida contraída pelos banqueiros e como é que eles estão fazendo isso eles estão atacando as aposentadorias já perderam se não me engano algumas ilhas e a Alemanha é que ganha com tudo isso então são dois fatos importantes mas também temos experiência da Islândia a gente acaba não a gente vê a Islândia só como um país que ganhou da Inglaterra agora na tem uns 4 meses mas a Islândia é um país de 320 mil habitantes eles também tiveram um processo semelhante privatizaram tudo houve um colapso em 2008 e a população da Islândia uma grande mobilização eles conseguiram fazer a auditoria e com isso eles conseguiram inclusive há dois meses 12 banqueiros foram presos a Islândia retomou todos os gastos públicos para a função social e descobriram que quem que quebrou a Islândia foram os banqueiros porque eles também eram o que? eram parlamentares eles também eram governantes eles também dominavam de certa forma parte do judiciário então a Islândia fez uma coisa importantíssima o curioso é que isso não sai em nenhum meio de comunicação por quê? porque os meios de comunicação convencionais geralmente eles estão controlados por quem? por quem está ligado às oligarquias financeiras por quem está ligado ao sistema da dívida por quem está ligado e controlado pelos bancos os bancos querem exatamente o que? que se repita o discurso do Sandenberg se discuta o discurso da Mônica Leitão não, Miriam Leitão Miriam Leitão é que eu sou chamada de Miriam Porcão então é exatamente esse discurso que cria um ambiente de senso comum que faz o quê? que se você perguntar para todo mundo o grande parte da população vai dizer assim não, os servidores públicos são os responsáveis eles colocam o servidor público como se eles fossem responsáveis pelo descontrole das contas públicas mas na verdade não é porque os servidores públicos estão em greve o tempo todo os servidores públicos estão sem reajuste estão sem controle sem concurso sem carreira sem nada sem condições de trabalho mas é muito fácil você demonizar o servidor público porque ele é aquele que vai atender a população e a população ao chegar lá ela não culpa o governo ou o empresário que está no governo ela culpa o servidor público porque é o imediato para ela então é muito importante que no processo de auditoria que nós estamos fazendo passamos também a comunicação com a população porque tudo que nós estamos aqui levantando nossa intenção é fazer uma cartilha é dialogar com a população é fazer a profletagem lá na escola é fazer a profletagem no HGE para que a população saiba que os responsáveis pela dívida pública não são os servidores públicos mas são exatamente os governos que vara que desde os anos governo militar até agora seguem praticamente a mesma linha e priorizando sempre o pagamento da dívida olha só professor uma das coisas que eu acho que é uma verdadeira aberração quando algumas pessoas caem no conto de fada no conto na enrolação e achar que a estrutura máquina pública é uma estrutura grande inchada como eles falam inchada e ele acha que tudo que está que não presta é em função da estrutura do da existência do próprio Estado é e eles dão um exemplo assim estapafúdio né a comparar por exemplo o que é o aparelho de Estado norte-americano por exemplo e se esquece que a estrutura norte-americana só o aparato que ela tem com a área militar 60% do orçamento do orçamento 60% do orçamento exatamente e a sua a sua dívida já agora no governo 100% do produto interno bruto 17 trilhões de dólares é o Estado que mais deve deve no mundo né e boa parte para manter uma estrutura né ou seja os Estados Unidos é uma das poucas nações que tem hoje cerca de 200 bases militares em mais de 80 países 252 bases porque agora estão montando duas na Argentina é só não entraram aqui no Brasil no Suriname e lá na Venezuela mas na América do Sul até agora exatamente então é um país que praticamente ele tem nos gastos públicos a forma de dominação dos demais países a quem a quem interessa essas bases militares e 60% dos gastos com militar a sua expansão quem ganha com isso são as empresas americanas isso a indústria de bélica a indústria bélica ou seja todo o processo de dominação imperialista o Estado americano ele gasta uma miséria com educação uma miséria e por quê? porque ele está preocupado em garantir uma máquina de guerra que possibilite as suas empresas e aos seus bancos e aos seus grandes capitalistas intervir politicamente e militarmente em qualquer parte do continente porque o que ele quer na verdade é que dominando esses Estados ele domina o petróleo ele domina a água ele domina e ele tem o espaço o quê? garantia de mercado para as suas empresas na verdade o gasto que o Estado americano faz não é para melhorar as condições de vida do americano é para melhorar as condições de vida dos ricos bilionários americanos que são pouquíssimos mas que controlam a grande parte da riqueza mundial eu voltando agora para para a nossa para a nossa realidade da 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 Lagoana me diga uma coisa a situação o senhor pintou agora há pouco tempo a realidade dos Estados chegou a estar Rio Grande do Sul Rio de Janeiro e outros Estados você acha que é possível que o Estado de Alagoas em breve entre no mesmo na mesma situação? eu não tenho dúvida porque a política que está sendo feita aqui é a política semelhante ao que está sendo feita em outros Estados eu estive agora em Mato Grosso nesses dois meses eu fui lá duas vezes e o que eu constatei ao analisar o orçamento a lei de orçamento anual de Mato Grosso eu constatei que o Mato Grosso o governo Pedro Trax ele garantiu uma renúncia fiscal de 2,4 bilhões de reais aí eu fui ver quanto é que estava destinado para a educação é a mesma coisa então um Estado como Mato Grosso que destina para a renúncia fiscal 2,4 bilhões que é a mesma ferro de educação esse Estado está propondo a privatização das escolas públicas mas eu fui ver o quanto que representava 2,4 bilhões os servidores do Estado estavam querendo reajuste de salário de repor na inflação que correspondia 620 milhões de reais o que ele deu de renúncia fiscal ao setor privado corresponde simplesmente 4 vezes o que seria o reajuste significa que ele poderia ter ampliado se fosse só para a educação ele poderia ter duplicado a educação agora imagina se ele duplicasse a educação e garantisse primeiro geraria emprego geraria um conforto muito grande para a população que teria acesso a saúde de qualidade vamos ver o caso aqui por exemplo o Estado de Alagoas renúncia fiscal foi de 520 milhões 520 milhões é a renúncia fiscal mais 900 e poucos milhões que foi no ano passado 850 para ser mais preciso vai dar 1 bilhão e 400 milhões é isso mesmo 950 mais 520 exatamente 1 bilhão ou seja o Estado através do pagamento da dívida e através da renúncia fiscal ele tem uma verba que é quase o dobro do orçamento da UFAL é quase o dobro do orçamento da UFAL se ele não pagasse essa dívida gigantesca e a decisão do STF assegura que está correta e ele não fizesse a renúncia fiscal ele teria 1 bilhão e meio para investir em que? aí vamos ver o que é preciso ele teria que fazer reforma agrária ele teria que investir em educação em saúde em segurança ele teria que investir em habitação ele teria que investir em saneamento ele teria que investir ele teria que investir em tudo aquilo que é a justificativa do Estado porque o Estado hoje seja a União seja a Unidade Federativa eu pergunto para que ele serve? ele não oferece saúde não oferece educação não oferece segurança não oferece nada o que ele está? ele arrecada imposto e paga juros da dívida então o que está colocado aqui é que nós temos uma situação profundamente dramática porque isso sequer ativa a economia isso sequer ativa a economia para cá vem em torno de 600 milhões de Bolsa Família mas nós remetemos para a União em torno de 950 milhões e nós fazemos renúncia fiscal de 520 então com 1 bilhão vou pegar só 1 bilhão mas esse Estado poderia ter um massivo investimento poderia ter concurso público para todas as esferas poderia assegurar carreira carreira porque hoje dois terços dois terços dos professores não são professores efetivos a Secretaria da Fazenda Estadual não tem concurso há muito tempo os profissionais que estão se formando hoje em todas as universidades especialmente o FAO e o FAO sei lá eles não tem aonde trabalhar por quê? porque o Estado de Alagoas ele não abre concurso o que ele está fazendo agora? ele quer é OS ele quer precarização então nós estamos vivendo uma situação que está colocada em xeque para que o Estado existe? porque o Estado que está hoje ele só serve para quê? para arrecadar imposto para privatizar para atacar direitos e agora o PL 257 e a PEC 241 pretende congelar por 20 anos pretende congelar por 20 anos os gastos com saúde se nós se a população não souber disso isso já é caótico não, isso já é caótico já é um desastre você está querendo fazer esse desastre por 20 anos aí eu pergunto aí alguém vai falar assim ah, mas eu tenho plano de saúde e daí? e daí? eu passei até agora eu estava vindo de Dalfal passei, passei tive um problema de saúde em Marimbondo eu fui atendido no posto de Marimbondo no outro dia eu vim aqui para o plano de saúde e eu demorei 4 horas para ser atendido e o médico me disse que estaria resolvido o meu problema e não, não resolveu no dia seguinte ele tem que voltar e a Unimed está eu acabei de falar nesse e esse plano de saúde acabou ou está surgindo agora um comentário de que ele está correndo risco de falência nacional já faliu em São Paulo já faliu agora em Maranhão então esse é o detalhe a saúde privada é cada vez pior a educação privada cada vez precariza mais o trabalho cada vez ela oferece serviços cada vez de próxima qualidade então o que está o que está colocado aqui é exatamente isso nós vamos ter que repensar as funções do Estado mas principalmente nós vamos ter a população vai ter que entender já que ela conhece muito bem o super homem e ela conhece muito bem o Clark Kent ela tem que saber que hoje e há muito tempo o público e o privado são a mesma roupa o que que é o cara é do setor privado do setor que já me referi aí ele vai e entra dentro do Estado e eles se especializarem em disputar o poder político aqui em Mato Grosso qualquer canto são os mesmos grupos que dominam o poder político então na hora de se eleger eles que representam o setor privado entram para dentro do Estado na hora do Estado intervir eles fazem de tudo para que essa política seja para favorecer o setor deles aqui aí Mato Grosso em qualquer outro tem a renúncia fiscal então eles não pagam imposto então o Estado não tem dinheiro para fazer o investimento base então nós estamos numa situação que Alagoas a exemplo de todos os Estados que nós temos corre o mesmo risco e aí o que que eu estou pensando é hora de juntar o servidor público municipal estadual federal e o setor trabalhador do setor privado por quê? porque o setor privado o que que o governo está oferecendo? jornada de 12 horas aposentadoria de 65 anos para as mulheres fim do SUS o que está sendo proposto para a intervenção do Estado é a liquidação completa e aí os mesmos que estão responsáveis pelo endividamento são os mesmos que foram beneficiados das políticas desse Estado são os mesmos que estão na gestão e são os mesmos que querem agora privatizar e eu suspeito que possivelmente serão de forma metafoseada os mesmos que de outra forma indireta estarão na gestão do HGE da Casal por quê? porque são eles que estão no domínio do poder político então é muito importante que tenhamos essa compreensão para entender exatamente que não dá para os próprios agentes privados que estão na intervenção do Estado culpe o Estado por ser ineficiente mas peraí se ele está ocupando o Estado por uma má gestão mas quem é que está na gestão do Estado são os agentes privados por quê? porque o interesse dele não é atender as demandas da gente o interesse dele é atender a demanda do setor que ele representa Menezes auditoria cidadã da dívida como é que ela está nacionalmente primeiro só uma pergunta ainda continua na OAB lá em Brasília? sim nacionalmente continua a funcionar dentro da sede da OAB a OAB a OAB entrou com a ação no STF cobrando o cumprimento do que está na Constituição de 88 porque se fosse pegar a Constituição de 88 teria que ter tido auditoria bom nós já temos agora no Nordeste está sendo criado esse mês foi criado agora o núcleo de Sergipe Alagoas já existia há mais de 3 anos foi criado de Pernambuco Alagoas foi um dos primeiros exatamente então Sergipe Alagoas Pernambuco Paraíba já criou do sertão mas vai estar criando também Campina Grande de uma pessoa Natal já existe Fortaleza Piauí está sendo retomado e Maranhão que está de certa forma paralisado nós estamos agora criando em Mato Grosso Mato Grosso do Sul na cidade de Sinop em Mato Grosso onde mais nós estamos uma expansão bastante interessante e eu acho que esse é o caminho é fortalecer em cada estado esses núcleos e aprofundar a auditoria mas ao mesmo tempo mobilizar a ajuda da população para que a população acompanhe o processo nós não podemos fazer uma auditoria dissociada dos movimentos sociais A auditoria vai fazer um grande evento possivelmente no começo do próximo ano Nós fizemos através da faculdade de serviço social do mestrado de serviço social e do observatório de políticas públicas um intercâmbio com a faculdade de direito do Uruguai da Argentina da Colômbia e da faculdade de direito de Nápoles Essa semana eu recebi um comunicado do professor Francesco Schettino que fez um projeto lá e conseguiu uma verba razoável e a proposta é fazer aqui em Alagoas no começo da primeira semana de janeiro um encontro um seminário internacional sobre dívida pública e experiência na América Latina e Itália onde nós vamos trazer pesquisadores brasileiros uruguaios argentinos colombianos e italianos e Alfao certamente será esse espaço e é um grande convite para que todos aqueles que estejam interessados fiquem atentos porque essa questão ela é de extrema relevância e o nosso papel é exatamente colocar em debate mas é muito importante a participação de todos porque o nosso sentido é exatamente isso esclarecer porque que hoje o Estado nos nega os direitos mais fundamentais e prioriza unicamente o pagamento da dívida pública pois é conversamos aqui com o professor José Menezes Gomes doutor em economia e que nós estamos encerrando esse programa anunciando inclusive esse evento que será realizado em janeiro possivelmente em janeiro não é isso com a presença de dia 10 a dia 15 de janeiro pronto com a presença de várias personalidades de vários profissionais a grande maioria de vários economistas principalmente juristas também exatamente então nós só temos a agradecer para o Menezes e dizer que é uma satisfação e vamos ficar atentos para ver se nesse período o Fora de Pauta quer entrevistar algumas figuras pois bem encerramento você faz o encerramento inclusive divulgando o seu trabalho eu queria aproveitar para falar está para ser lançado agora possivelmente durante o Caeté agora em dezembro deverá ser lançado pela editora chamar isso aqui apenas o protótipo do livro isso aqui é a minha tese de doutorado aonde eu faço uma reflexão sobre o surgimento do plano real e as várias experiências semelhantes na América Latina aonde eu procuro mostrar exatamente como que o Brasil que tinha uma moeda tão fraca de repente se transformou numa moeda tão forte qual foi o ônus de tudo isso ou seja essa mágica de fazer uma moeda fraca numa moeda que valia mais que o dólar ela provocou crescentes danos e é exatamente isso que hoje leva em colapso as contas públicas seja as contas federais estaduais ou municipais então em breve quando estiver for lançado eu espero que seja exatamente em dezembro e a minha intenção é exatamente que possamos fazer uma reflexão sobre as causas da política de estabilização que levaram ao caos que nós estamos em nome da suposta estabilidade da moeda se destruiu todos os direitos desindustrializou a economia e levou uma situação de incerteza até mesmo para não só para a gestão pública mas para a gestão privada porque nós estamos vivendo um colapso econômico fruto em grande parte da lógica do plano real pois é fora de parte eu fico por aqui e diz que espera com você até a próxima semana um abraço a todos a próxima Legenda por Sônia Ruberti